Olá, meus amigos e irmãos, uma boa noite para todos. Diz a Bíblia em João 8, versículo 32, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o versículo de número 36 diz, Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É palavra de Deus, é Bíblia, é um contexto de toda a verdade. Jesus faz um convite dizendo assim, Vinde e me conhecei. Vinde e aprendei que eu sou, eu tenho. Uma certa feita, Jesus falou assim, Quem tem sede, vem a mim e beba. É palavra de Deus. Meus amigos, depois de um dia bastante cansado, de um dia bastante esgotativo, eu venho aqui nessa noite agradecer a Deus pela vida de vocês e pela paciência, sabe? E por vocês serem essas pessoas que interagem com o pastor Osório, estar junto com o pastor Osório. Nós estamos junto com o pastor Osório. Pastor Osório, Deus é fiel. Gente, é gostoso. Se não fosse os comentários que a gente vê embaixo, aqui no YouTube, sempre a gente vê alguns, não vê todos, né? A gente escuta sempre os bons comentários, né? Pastor, estamos juntos, estamos orando. Deus é com o senhor, Deus vai dar vitória. Então, isso é maravilhoso. Ok? Quero agradecer a Deus pela sua vida. Amanhã, terça-feira, eu vou vir cedinho. Eu quero ver se eu venho bem cedo. Amanhã, eu vou botar meu rapaz, o cenegrafista nosso aqui, para levantar bem cedinho. Amanhã, vai ter que levantar cedo. Ok? Porque eu quero, antes das oito horas, estar com esse vídeo no ar. Tá bom? Porque eu tenho novidades aí. E são novidades da virada dessa noite. Não, vai dormir, todo mundo. Fique tranquilo. Tá bom? Fique em paz, descanse o coração. Não vai ser desesperado. Tá bom? Não vai ficar, aí, agora. Não. O que você já tinha de passar dessas emoções, dessas adrenalinas, já passaram. Você agora é uma pessoa madura, uma pessoa extremamente apreparada para receber. Ok? O que Deus está dando para você. O que Deus está delegando para você. Ok? Então, tenha paciência. Tenha habilidade do Espírito Santo. Tenha tranquilidade. Orem pelo pastor Osório. Orem pela sua família. Tá ok? Então, que Deus em Cristo te abençoe. Abençoe fortemente a sua casa. Fortemente a sua família. E olha, cuidado com o que você vai gastar essa semana. Cuidado, tá? Essas primeiras duas semanas, vai ter gasto. Eu sei que vai. É direito seu. Mas tenha habilidade e cuidado. Tá ok? Então, Deus em Cristo te abençoe. Um forte beijo. Um forte beijo no seu coração. Que Deus em Cristo te abençoe. Um abraço caloroso do pastor Osório. E uma boa noite em Cristo. Jesus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja você um conhecedor da liberdade. A partir de hoje. Seja você um conhecedor da liberdade.